Você pode sonhar o que você quiser. Você só tem que tomar cuidado porque o sonho realizado antes da hora se torna pesadelo. E esse que é o ponto. O pobre não conquista nada na vida sem se endividar. Cara, baita frase, crença limitante, imbecil. É ridícula essa frase. Claro que consegue. Eu não tô falando que todo pobre é pobre porque é burro. Nem é pau. Tem muito pobre que é inteligentíssimo, tá se lascando, tá trabalhando e tá tentando. Vamos sair dessa vida cagada tua aí, mano, que pelo amor de Deus, que vida lixo que você tem, velho. Tem uma coisa que eu falo também, que é o seguinte. Eu pego pesado com ostentação. Pego muito pesado com ostentação. Aí o que eu considero como ostentação? É quando a pessoa gasta dinheiro pra impressionar os outros, pra se sentir superior aos outros, ou pra se sentir aceita no grupinho dela. Eu, Eduardo, acho que é uma imbecilidade qualquer uma dessas três coisas. Eu, tá? Só que eu gosto de deixar bem clara a diferença entre ostentação e realização de sonho. Por exemplo, eu sonhava em ter uma HRV. Hoje eu tenho uma HRV. Que é um carro da Honda e tal, que eu gosto pra caramba. Cara, eu não fiz isso pra impressionar ninguém. Eu não fiz isso pra ser aceito por ninguém. Eu não fiz isso pra me sentir superior a ninguém. Então você entende a diferença ali? Eu realizei um sonho. Mas eu tô cagando. A minha motivação não foi impressionar ninguém, nem... Ah, não me interessa o que vão pensar de mim, né? Tipo assim, a outra pessoa pode ser que ela sonhe em se vestir bem igual o Guilherme tá vestido aqui hoje. Maravilha! Isso é um sonho. Qual o problema? Não é o meu. Eu não ligo pra isso. Mas eu ligo pra viajar. Viajar pra mim é maravilhoso. Eu amo viajar com a minha mulher. Mas eu não ambiciono ter roupas top. Às vezes o teu meio exige mais isso também. Mas você pode sonhar o que você quiser. Você só tem que tomar cuidado porque o sonho realizado antes da hora se torna pesadelo. E esse que é o ponto. Por isso que no começo aqui do nosso bate-papo a gente nem tá falando de investimento ainda. Mas a gente tá falando de mudança de mentalidade pra você sair da pobreza. E você sendo pobre, estando endividado, não tendo reserva, querer financiar um carro zero. Isso não é realização de sonho. Isso é um pesadelo na tua vida, cara. Que você acabou de comprometer mais do que um terço do teu salário por causa de um carro. Que é um negócio que gera custo. E se desvaloriza. Muito. Desvaloriza pra caramba. Então é respeitar a hora certa, mano. Esse acho que é um dos pontos. Por exemplo, uma frase que eu odeio ouvir é... O pobre não conquista nada na vida sem se endividar. Cara, baita frase, crença limitante, imbecil. É ridícula essa frase. Claro que consegue. Eu fui pobre a vida inteira. A primeira vez que eu usei cartão de crédito na vida foi com 36 anos. Já tava casado, já tinha família pra sustentar. Tinha um trampo de assistente administrativo de uma escola pequena. Nunca me endividei na vida. A única dívida que eu fiz foi pra comprar meu AP. Porque aí não tem como também 200, 300 mil a vista é osso, né? Mas, mano, ó. Pega lá. Meu sonho era ter uma HRV. Na minha vida, eu comecei tendo um Corsa 95, usadão quando eu comprei. Depois eu evoluí pra um Celta. Depois eu fui pra uma Space Fox. Depois eu fui pra um Peugeot, que não foi uma boa escolha. Aí eu consegui realizar um sonho que foi vender o Peugeot. Só que, mano, pra eu vender, eu tive que aceitar um Corsa Classic, que não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha nada. E mais uma graninha em dinheiro. Entendo? Tipo assim, eu nunca financei um carro. Todos os carros eu comprei à vista. Caramba, Duda, você é rico, hein? Que rico é? Olha o nível dos carros que eu tive, né? Só que a diferença é que eu vendi um carro, juntava mais cinco, evoluí pro Celta. Vendi ele, juntei mais cinco, evoluí pra Space Fox. E fui evoluindo aos poucos. Se lá atrás, eu nem conseguiria, mas se lá atrás eu já tivesse financiado a HRV, eu estaria ferrado, velho. Mano, não pense que você precisa de dinheiro pra ser feliz. É óbvio que o dinheiro vai resolver muitos problemas. Só que se você é um cara que conta com isso, é bem provável que quando você for rico ou ganhar uma fortuna, você vai continuar com algumas tendências que você já tem hoje. Então, esse é um ponto que eu gosto de falar, porque eu, hoje a minha vida mudou drasticamente por causa do YouTube. Mas eu sempre fui o tipo de brasileiro, inclusive eu gosto de falar isso, que tem gente que acha que eu sou mais um coach youtuber que não sabe o que é ser pobre e tá falando asneiras, sabe? Cara, eu trabalhei por 19 anos como CLT. Hoje eu tô com 38 anos, né? E desculpa perguntar, você trabalhava com o quê? Cara, meu primeiro emprego foi vendendo gelinho, né? Geladinho, sacolé, din-din, juju, dudu. Cada lugar do Brasil tem um nome nesse negócio, né? Eu já trabalhei com muita coisa, mas a maior parte da minha vida foi auxiliar de escritório e assistente administrativo de escolas particulares, né? Então, tinha ali um salário que variou entre 300 reais e 3 mil. Nunca fui lascado na vida e nunca fui triste do tipo, ai, mano, que droga, velho, de vida miserável. Cara, a gente passa por peng? Mas rico também passa. Se o teu problema hoje é dinheiro, quando você tiver dinheiro vai ser outro, entende? Tipo assim, sempre vai ter alguma coisa pra tirar a tua paz. Por exemplo, de que adianta você ter dinheiro? Pô, a gente vê aí caras ricos que tá passando por um problema grave de saúde que o dinheiro não resolve. O que é ser pobre pra mim? Você ter uma vida toda endividada, você não ter nenhum dinheiro no banco, não ter reserva de emergência, não ter investimento, eu não tô falando de milhões, eu tô falando de cinco pau, não tem. Você não tem isso e você trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. Isso é ser pobre, isso é uma vida pobre. E tem gente que tá nesse cenário ganhando 3, 5, 10 ou 20 mil. É isso que eu ia falar. Tem gente que pode ganhar 50 e tá assim. Tem muitos, né? Então, isso pra mim é o que eu tento solucionar lá no meu canal, por exemplo, né? Canal Primo Pobre. Eu falo sempre, né? Que eu não tô aqui pra transformar as pessoas em milionário. Eu nem sei como fazer isso, porque eu não manjo de investimento pra milionário. Nunca fui milionário, né? Agora o que eu sei é, vamos sair dessa vida cagada tua aí, mano? Que, pelo amor de Deus, que vida lixo que você tem, velho? Mano, você não consegue comprar uma água. Quem tá com medo de... Isso dá pra resolver fácil, entende? E aí, o que eu quero resolver na vida das pessoas? Deixa de ter dívida. Você já vai estar num patamar que 80% das famílias brasileiras não estão. Que é não ser um endividado. Já tô num nível... Opa! Já saí daquele ponto zero e tô evoluindo. Vamos agora montar sua reserva de emergência? 3 mil reais seja? Vamos. Aí você já tá num nível que 90% dos brasileiros não estão. Vamos começar a investir, nem que seja mil, dois mil, três mil reais ali numa coisa... Aí você já tá num patamar que ninguém no Brasil tá. Entende? A ponto de você poder trabalhar e poder curtir a vida, né? Poder sair pra comer com a tua mulher sem ficar preocupado. Poder pegar um cineminha, né? Então, é esse tipo de pobreza que eu tento resolver no meu canal. Inclusive, eu falo, cara, já aprendeu? Já deixou de ser endividado? Agora vai lá assistir os economistas que é com ele a bola, sabe? Porque eu não sou um especialista em investimento. Eu tô estudando, eu tirei algumas certificações. Mas o que eu mais gosto de falar é sobre mentalidade pro cara parar de fazer burrice e conseguir sair dessa vida miserável. Isso dá pra fazer. Hoje eu tenho um canal que tem 2 milhões de seguidores. Um Instagram que tem 1 milhão e meio. Então é gente pra caramba. É gente pra caramba. Eu sei que tem gente que tá lascada porque perdeu tudo na pandemia, porque tá desempregada, porque não acha um emprego, porque não tem forma... Eu sei, criatura. Eu sei, criatura, né? Tem gente que mora num lugar que não tem oportunidade nenhuma, mas eu posso dizer que com base na galera que me segue... Não tô falando de você, da tua avó, nem do teu tio. A galera que me segue tá mudando de vida porque tá deixando de fazer burrice. Entende? Tipo assim, eu não tô falando que todo pobre é pobre porque é burro. Nem é pau. Tem muito pobre que é inteligentíssimo, tá se lascando, tá trabalhando e tá tentando. Mas a galera tá percebendo, e vocês podem ver aí, galera de casa, nos comentários dos meus vídeos. Duda, você... O teu conteúdo tá mudando a minha vida porque eu tô deixando de fazer burrice com o meu dinheiro. Então, tem a parte da dificuldade do Brasil. Tem crise, tem dificuldade de falta de educação financeira. Só que no Brasil, justamente por a gente não ter educação financeira na escola, a gente tem a cultura da ostentação, que eu falo que é a maior imbecilidade já inventada no nosso país, as pessoas fazem cagar do tempo todo com dinheiro. E aí, quando você começa a perceber, peraí, se eu mudar isso, se eu começar a fazer isso, se eu parar de comprar, se eu deixar de ser ansioso, se eu tiver mais autocontrole, eu consigo resolver muita coisa. Tanto que tem um vídeo no meu canal, que eu postei em dezembro, ele tá indo pra um milhão já de views, né? O tema é assim, como sair da pobreza... A gente vai falar sobre investimento, mas tudo tem a ver com isso também, né? Que é a base, né? Como sair da pobreza até 2025? Aí lá eu dou o passo a passo sobre como quitar suas dívidas, montar a reserva e começar a investir. Que é a minha meta pros seguidores do meu canal. É isso que eu desejo pra eles. Cara, tem um monte de comentário de gente que já conseguiu fazer os três, velho. A gente tá em fevereiro ainda. Só que exige mudança de mentalidade, exige esforço, vai exigir sacrifício. Então, é possível. Só que vai ser uma caminhada que você vai ter que fazer pra você começar a investir. Ai, Duda, mas eu não tenho dinheiro. Vai exigir esforço, vai exigir gastar menos, vai exigir fazer uma renda extra. Ganhar mais, aumentar a sua renda. Se você correr atrás e fizer seus corres... Cara, tem gente do meu canal que por causa do Uber, tá conseguindo mudar de vida. Trabalha durante o dia, aí depois do trabalho faz Uber, tá tirando um pau e meio. Em três meses o cara já quitou todas as dívidas dele. Mais três meses, já montou uma reserva de emergência de quatro pau e meio. Mais três meses, já começou a investir e tem quase cinco pau em menos de um ano, entende? Só que é esse o ponto que eu trago. É possível? É. Vai ser fácil? Não, ninguém falou que vai ser fácil. Vai ser chato. Vai ser difícil, vai ser um saco. Caramba, velho. Já tem que trabalhar, ainda tem que trabalhar. Mas é, é. Mas não é justo. A vida não é justa, né? Então você tem a opção de continuar reclamando por mais 20, 30 anos ou decidir que esse ano você vai mudar alguma coisa. E dá pra mudar. E aí a pessoa começa a investir, entende?